Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a união nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social, importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. No centro espírita ou na nossa vida diária, a grande maioria de nós encontra sempre uma especialidade para não tomar determinadas atitudes ou quando tomar determinadas atitudes forçadas pelas circunstâncias, pela obrigação, encontram desculpas para aquilo que não é realizado corretamente. Diz-nos Emmanuel, em uma das lições do Palavra de Vida Eterna, que a grande maioria de nós, dentro das justificativas para não servir, para não enfrentar as obrigações de aprendizado e progresso, se colocam como pessoas que não têm instrução suficiente, como pessoas que já erraram demais, como pessoas com limites profundos. Mas aí, dentro da doutrina espírita, que graças a Deus, nós tivemos um acesso, e não foi um acesso à doutrina espírita, de uma maneira graciosa. Porque nós sabemos e aprendemos que tudo na espiritualidade obedece a um planejamento. E de tudo que vem da espiritualidade a nosso respeito, com todos os limites e deficiências que nós carregamos, é nos colocado a possibilidade de encontrar o melhor ambiente, com as melhores pessoas, para que possamos desenvolver algum progresso. as pessoas, então, dizem, mas, poxa vida, se eu estou no melhor lugar, com as melhores pessoas para desenvolver algum progresso, tem algo de errado comigo. Porque, não está certo isso daqui, só encontro, estorvo, escolho, impedimento, para não dizer até aquela frase famosa que me colocaram no Brasil, mas, vamos pensar corretamente. Nós não podemos estar no plano espiritual superior, porque nós não temos condição e capacidade para isso. E qual é o projeto da espiritualidade a nosso respeito? O que é que eles prepararam para nós? O que é que eles esperam de nós? Aonde está escrito algum roteiro para que eu possa desenvolver o meu progresso? O roteiro, podemos esclarecer para os senhores, que se encontra na placa que está na frente do centro. Essa é uma casa de desenvolvimento dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Jesus era o mestre, e o mestre é professor. O grande objetivo do Evangelho é a educação. E Kardec define a sua condição de vida com a frase conhecida, dizendo que a doutrina espírita é obra de educação. E ele completa, a educação é a obra da minha vida. Se nós viemos aqui à terra com o objetivo educativo, nós precisamos saber o que é educação. Educação não é aquilo que nós recebemos dentro das escolas. Ou seja, qual gradação for a escola. Aquilo que nós recebemos dentro da escola se chama informação, ou esclarecimento. A educação, ela se faz de dentro para fora. É tomar os conhecimentos que nós carregamos, em que condição for, e transformar aquilo num comportamento melhor. Tanto que se diz que o verdadeiro Espírita é reconhecido por ser hoje melhor que ontem, e ontem melhor que hoje. E, numa questão do livro dos Espíritos do Senhor, por volta de questão 700 e tanto, 785, se me vale a memória, o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, a equipe do Espírito da Verdade, o que é educar? E o Espírito da Verdade responde, Educar é formar hábitos. E, cara, até aqui a pergunta, o que é educar para o bem? É formar bons hábitos, a resposta da equipe do Espírito da Verdade. O hábito é alguma coisa que se adquire de uma maneira muito fácil, obedecendo os nossos interesses e tendências. e o desenvolvimento das nossas atividades aqui, ou no plano espiritual, como nós bem o sabemos, é ainda uma continuidade da projeção dos nossos próprios limites. e se existe alguma coisa extremamente importante que nós devemos agradecer a Deus, é a oportunidade de todos os dias de desenvolvermos de desenvolvermos algo no nosso processo educativo. Se eu me encontro em um ambiente de dificuldades, se eu me encontro em um ambiente difícil, é neste ambiente, é o ambiente mais propício para que eu possa desenvolver os meus bons hábitos. E aí, se tudo é planejado desse jeito, se tudo é encontrado corretamente no plano espiritual, as pessoas vão dizendo assim, puxa vida, André Luiz, como ele próprio relata no seu livro, Nosso Lar, ele desencarna consequente a um processo do moral que foi desenvolvido pela sua invigilância, pelos excessos cometidos, e ele chega no plano espiritual e de repente, entre aspas, esse senhor que foi qualificado pelos médicos em nosso lar e até pelos seus companheiros de sofrimento numbral, como um suicida, vem até nós e começa a transmitir livros dentro da doutrina espírita. Se alguém levou profundamente aqui na Terra e chega nessas condições no plano espiritual com essa qualificação, como é que pode de repente André Luiz vir a pena do Chico ao lápis do Chico e transmitir para a gente um complemento, um alavancar da doutrina espírita de elevado teor bom, nós vamos perguntar para Emmanuel já que Emmanuel é o mentor do Chico já que Emmanuel o espírito de elevada hierarquia responsável imediato como mentor do Chico obviamente que atendendo a um plano superior como é que ele bota? como é que ele permite que o espírito de uma entidade de um ser que profundamente possa tomar um papel educativo diante de uma população que ainda se encontra encarnada e desencarnada. e perguntando ao Emmanuel Emmanuel nos responde na introdução do livro nosso lar ele diz assim há muito aguardava-nos alguma entidade alguém em condições para transmitir aos encarnados na terra o conhecimento da vida espiritual ah então André Luiz é um repórter do plano espiritual eu vou brincar com vocês eu estudava André Luiz e eu vou contar mais ainda neste ano que se passou eu tive a grata surpresa de escondar nosso lar durante o ano todo detalhe por detalhe prosseguindo a gente tinha que pensar mas por que que o plano espiritual esperava com o espírito em condições de transmitir o conhecimento de como é a vida espiritual aos encarnados aqui na terra porque ele não pega um médium leva ele lá no plano espiritual e ele fala pra todo mundo aqui em desdobramento aquilo tudo que ele viu lá e conta pras pessoas um encarnado como nós mas isso foi tentado várias vezes foi tentado com escritores como São Pierre como Dante e levados ao plano espiritual ele transmitiu o São Pierre como tivesse servido um passeio a Marte e Dante como se tivesse estado no inferno levaram religiosos como Teresa Dávila Santa Teresa e ela descreve o umbral como se fosse um inferno levaram médios como Södenberg e Södenberg transmitiu as construções o aspecto físico daquilo que ele viu no plano espiritual Emmanuel conclui quando alguém vai pro plano espiritual e toma conhecimento daquilo que é o plano espiritual ele volta quando encarnado a trazer aquilo que ele consegue absorver com o seu cérebro de carne limitado as tendências que ele carrega e não a realidade do que ele viu e que o plano espiritual tentava gozar então justifica-se que tinha que levar alguém do plano espiritual e aquela pessoa que já tinha preparo vir transmitir isso daqui para a espiritualidade para os nossos encarnados aqui na terra mas assim João o que o Chico diz do conhecimento que ele estava com a irmã como é que chegou o André Luiz até o Chico em testemunhas de Chico Xavier que é um livro da FEC onde o Chico mandava cartas que o André Luiz então diretor da FEC e essas cartas foram compiladas pela sua e de Caldas Super e analisadas segundo o entendimento dela e que isso deu muito problema para o Chico na época porque foi tão possivelmente publicada mas de alto interesse para nós o Chico diz assim por volta de 1941 o Emmanuel me aparece com um moço e esse moço acompanhava o Emmanuel constantemente nas nossas conversas ele passou a me acompanhar no dia a dia sem se identificar e esse moço gastava tempo conversando comigo participava das nossas preces e das nossas atividades até que em 1943 o Emmanuel disse que esse moço participaria de um projeto autorizado pela espiritualidade superior a transmitir a realidade espiritual aos encarnados com o objetivo de preparo e de maior entendimento para nós e o Chico diz nessa mesma carta que o André Luiz não representava a sua própria opinião que o André Luiz representava o entendimento realizado na espiritualidade superior da qual ele transmitia ao Chico para que chegasse até nós e mais ainda ele descreve que no livro Missionários da Luz num determinado ponto da descrição desse livro o Emmanuel comunica que o André Luiz ficaria algum tempo ausente das psicografias porque eles iriam se reunir na espiritualidade superior para redefinir aquilo que o André Luiz poderia transmitir para nós e passado dois meses no seu retorno toda a psicografia do André Luiz ele se fazia acompanhar do dezerra e do próprio Emmanuel o que a gente entende disso primeiro que nós nunca estamos sozinhos segundo que um projeto da espiritualidade superior não vai ser deixado nunca na mão de um único homem seja encarnado ou desencarnado que pode sofrer a tentação de modificar as tendências segundo seus próprios interesses nós podemos entender mais ainda de que tudo aquilo que a gente estuda em André Luiz depende de um projeto altamente bem elaborado e o próprio Emmanuel na introdução do nosso lar diz há muito esperávamos por esse espírito e prosseguem mais ainda bom se nós temos todo esse conhecimento se nós temos todo esse preparo se nós vivemos essa condição se o André Luiz não representa exclusivamente assim mas há um projeto da espiritualidade superior o que é que ele traz fundamentalmente para nós ele traz todo o conhecimento da espiritualidade até a eternidade de maneira nenhuma porque esse livro ele tem duas introduções primeiro do próprio Emmanuel e segundo uma introdução bem menor do próprio André Luiz onde ele diz não é nosso interesse trazer toda a verdade da espiritualidade mas o suficiente para que tenhamos segurança firmeza e fundamentalmente mantenhamos aceso a esperança do que nós encontraremos e daquilo que é da nossa responsabilidade no plano espiritual ou seja mais uma vez eles colocaram mais um educador para nós e obviamente que a gente vai começando a ler o livro encontra aquela situação que todo mundo viu no filme que todo mundo lembra do André Luiz palmilhando a sua condição de desencarnado em péssimas condições num bravo inferior durante oito anos e depois de muito sofrimento o André Luiz entra em prece uma prece humilde que ele lembrava de ter aprendido com a sua própria mãe ele mesmo na sequência não era mais um homem orgulhoso revoltado mas um homem sofrido que procurava Deus pedindo a própria salvação e ele começa pela prece e imediatamente o Clarício estava ao seu lado e o Clarício diz assim a tua mãe te visitava eu e me encontrava ao seu lado praticamente todos os dias aí a gente para e pensa se o Clarício estava lá durante muito e muito tempo e o André Luiz não cedia continuava por nós e tudo e o interesse dele sobre o Clarício e por que o Clarício cedia porque tal como nós nós ainda não ouvimos o auxílio do plano espiritual que se encontra ao nosso lado constantemente à espera de que nós nos predisponhamos a vermos e pedir ajuda e participar dos trabalhos da espiritualidade porque o próprio Emmanuel o próprio Clarício dando passes no André Luiz fez com que ele recordasse a sua vivência doméstica e procurasse auxílio na espiritualidade segundo os conceitos religiosos que ele recebeu em sua casa então o primeiro passo que a gente aprende é que nós devemos procurar a espiritualidade e nos predispormos a ser auxiliados vai o Granito então recolhido em nosso lar para o hospital todo mundo acha que desencarnou chega a recolher do plano espiritual no dia seguinte já está totalmente pronto para o trabalho pode visitar a família etc André Luiz fica internado durante um ano novo nas enfermarias depois de um ano ele tem autorização para sair do hospital pela primeira vez sai do hospital e é acolhido na casa de Lízias acolhido na casa de Lízias ele vai ao trabalho e quando ele vai se entrevistar com o Clarencio para pedir trabalho tem aquela cena famosa que todo mundo conhece que ele fala que ele aceita qualquer trabalho mas o próprio Clarencio vira para ele e fala o seguinte mas eu sei você fala com a boca que você quer qualquer trabalho mas o que você quer é clientela médica o que você quer é manter teu nome orgulhoso e ele já esclarecido pela mãe Lízias já orientado pela mãe Lízias assistido pela espiritualidade superior vai quietinho fica humilde não responde e aceita o trabalho que lhe aparece na frente e ele foi para o estagiário e chegou lá diante da necessidade ele lança mão ao trabalho vem mais uma orientação para a gente quando a gente chega na casa religiosa nós queremos o lugar de destaque quando a gente chega na família ou local de trabalho nós queremos ser servidos e não servir nós escolhemos as funções e classificamos que as pessoas não dão o valor que eu tenho ou que eu acho que eu tenho segundo o meu entendimento ou seja qualquer trabalho que vier a nós qualquer condição onde nós fomos colocados é o melhor lugar para o nosso desenvolvimento educativo e durante o hospital ele é atendido por um médico chamado Henrique de Luna e o Henrique de Luna trazido pelo Clarencio classifica o André como suicida e o André fica extremamente revoltado enfrenta fala eu não sou suicida lá naquele local de São Juliano onde eu passei que ele não sabia que era um grau podiam me classificar como suicida e eu achava aquilo um propério contra a minha pessoa eu lutei pela minha vida não foi essa a minha condição e ele diz assim olha só a doença que levou o seu câncer de intestino foi uma doença adquirida voluntariamente mas mais ainda o pior de tudo não foi a doença mas o teu comportamento em relação às pessoas que o cercavam determinava com que essas pessoas vibrassem negativamente sobre você e você desenvolveu esse câncer por essas vibrações negativas com que você recebia das pessoas pelo teu comportamento em relação aos outros nesse momento eu passava por uma série de dificuldades pessoais no campo físico foi a gota maravilhosa de salvação que eu recebi e eu segredei a dona Mena naquela mesma noite falei dona Mena descobri o caminho da minha melhor vou me comportar melhor em relação às pessoas para que eu possa receber das pessoas uma vibração construtiva e santificante a meu respeito coisa que normalmente a gente não faz a gente quer impor o nosso comportamento a gente quer que as pessoas imunam aquilo que a gente pretende como verdade quer que as pessoas nos tratem como nós falávamos com os valores que nós achamos que nós temos então nós lembramos daquilo que Jesus colocou para nós como também esclarecimento a cada um segundo as suas obras se eu me dedico às pessoas e as pessoas me retornam vibrações de equilíbrio me retornam vibrações positivas eu posso não só educar o meu corpo pelas minhas próprias vibrações porque quando eu emito uma vibração positiva para alguém o primeiro a ser beneficiado das suas vibrações sou eu mesmo e ao retornar aquilo que eu emiti reforçado pelo reconhecimento se não da pessoa que foi assistida mas pelos mentores e companheiros espirituais dele eu me enriqueço mais ainda e aí vem a bandeira da doutrina espírita que foi a da caridade de uma salvação isso não é religião isso é pura ciência de saúde mental e física física material e espiritual vai o bendito André Luiz ao seu trabalho vai a sua luta e a cada instante das suas atividades ele mostra que o comportamento que ele desenvolvia em relação às pessoas ou quando ele analisava o comportamento de alguém em sofrimento mostrava que o fator determinante do seu adoecer ou da sua própria cura dependia dele mesmo João você está forçando a barra evangelho de Jesus o homem só terá salvação quando ele for médico de si mesmo não há novidade nenhuma está compindo o evangelho de Jesus então para que a gente precisa da doutrina espírita João está escrito lá Jesus propôs eu não vim destruir a lei dos profetas vim dar-lhes continuidade Kardec diz eu não vim destruir o Cristo mas dar-lhe continuidade ou seja a cada dia segundo as nossas condições são dados são dados esclarecimentos são dados possibilidades para que a gente nós mesmos possamos utilizar essas ferramentas que são colocadas no processo de engrandecimento de nós mesmos voltamos a dizer o processo educativo que me compete a mim mesmo mas João se uma pessoa sozinha pode determinar a cura de si mesmo pelo seu comportamento ou o seu adoecer segundo o seu comportamento indevido será que o comportamento de uma determinada população de um determinado grupo pode produzir algum desequilíbrio maior qual a definição de inferno que nós encontramos em toda a doutrina espírita mas em especial em angraio ele diz o inferno e o céu são manifestação do estado consciencial de uma coletividade e nós temos então no livro os mensageiros que é o livro a seguir de nosso lar onde André Luiz cita a condição da segunda guerra mundial e ele mostra neste capítulo aliás em dois capítulos que os acontecimentos inimigos nas linhas de luta chamados fronte de guerra eram péssimos eram terríveis é óbvio mas ele diz a pior coisa que acontece na terra determinando um desequilíbrio vibratório profundo são as guerras de opinião as lutas de opinião e essas lutas de opinião daqueles que não se encontram nos frontes de batalha podem determinar desequilíbrios tão intensos em toda a terra que são capazes de contaminar as fontes de vida no nosso planeta levando a sofrimentos pelos desequilíbrios da crosta e epidemias se contam você pode dar um exemplo dessa condição eu pergunto como é que acabou a guerra dos 100 anos na Europa a peste negra o que aconteceu depois da primeira guerra mundial a gripe espanhola que desimou grandes populações na terra o que aconteceu depois da segunda guerra mundial doenças que nós desconhecemos que se surgem a cada dia ou seja nós observamos com os nossos próprios olhos só uma questão de análise de alargar a maneira de ver e entender que o nosso comportamento é determinante para a nossa qualidade de vida e na qualidade de vida da nossa coletividade e nós vemos então determinadas catástrofes no nosso planeta e ainda guardamos aquela ideia por muitos de que é uma confleração divina Deus é amor tá aqui João Jesus colocou que ele não era bom bom era o pai se o pai é bom e é amor ele não vai mudar com relação e nós nos encontramos em missionários da luz a seguinte frase Deus ajuda o homem pela mão do homem mas permite que o mal condene o homem ele permite que o mal condene o homem pela mão do próprio homem nós somos fator determinantes segundo o nosso comportamento daquilo que nos faz de benefício ou de negatividade a espiritualidade nos auxilia o tempo inteiro ela se encontra ao nosso lado o tempo inteiro tentando nos acessar e nos conduzir pelo melhor caminho possível mas depende de nós de participarmos corretamente de olharmos corretamente e agirmos com segurança lembrando que o processo educativo que a espiritualidade nos conduz depende de três níveis o primeiro nível do fazer o segundo nível das emoções e o terceiro nível do pensar que é o sentimento mais elevado o fazer nós ainda não aprendemos nós precisamos ainda de leis duras das quais nós não obedecemos se não tiver alguém vigiando ou se não tiver uma punição agressiva nós ainda não aprendemos a agir corretamente as nossas emoções aqueles que estudam o aspecto emocional observam um bocadinho mais de atenção sabe que nós somos um destrameleamento uma profunda deseducação emocional e a emoção não permite que o estímulo que nós recebamos do ambiente externo alcance o nosso cérebro porque ele bate diretamente na emoção que é o coração o coração é amor o coração é emoção e nós fabriquemos uma resposta imediata chamada arco reflexo ou um comportamento já estereotipado já paralisado chamado reflexo condicionado e nós respondemos aos estímulos que nos alcançam deseducadamente permitindo que a emoção tome conta de nós só mais tarde nós aprenderemos a pensar nós estamos neste momento no estágio da terra onde nós estamos aprendendo a agir forçadamente estamos tendo as primeiras oportunidades por esclarecimento a compreender e educar as nossas emoções mas o pensamento ainda está longe disso eu falo para as pessoas que se eu fosse guindado à espiritualidade superior eu passaria vergonha profunda diante dos meus irmãos que se adiantaram no esforço evolutivo porque eu não consigo controlar meu pensamento meu pensamento ele passa de um ponto para o outro qualquer estímulo me desvia do equilíbrio é por isso que eu me encontro no melhor lugar possível para o meu desenvolvimento segundo me é dado pela vontade divina voltamos então para o André Luiz o que é que o André Luiz na sua condição chega no plano espiritual e é guindado a orientador a mentor a traduzir ensinamentos para nós aqui na terra diz Emmanuel em uma introdução do nosso lar que há muito eles esperavam para o André Luiz mas puxa a vida se o espírito que era esperado recebe da espiritualidade superior uma possibilidade de trabalho de tanta responsabilidade de uma equipe espiritual tão elevada ele não devia ser qualquer um mas se ele não era qualquer um antes de encarnar e depois de desencarnar ele demora um tempo para recobrar sua condição espiritual da qual ele já havia conquistado ele caiu aqui na terra o espírito elevado caiu aqui na terra vamos para o estudo dos mensageiros os mensageiros diz assim saem há centenas só de nosso bar mensageiros com o objetivo de trazer uma melhor qualidade de vida aos encarnados na terra a parte da totalidade cai fragorosamente alguns cumprem o seu papel moderadamente a raridade consegue cumprir os objetivos que havia a ser comprometida na espiritualidade diz André no seu prefácio de nosso lar lá no finalzinho ele diz assim o homem enquanto encarnado na terra sofre estímulos constantes que o levam segundo as limitações que ele carrega quando encarnado se ele não tiver vigilante a queda das profundas ao imediatismo ao egoísmo que ainda nos caracteriza e aí a gente lembra assim João Jesus não colocou dessa maneira o que você está colocando eu quero lembrar vocês ou a grande maioria que conhece muito bem a única oração que Jesus deixou para nós que é o Pai Nosso e o sétimo decreto do Pai Nosso eu pergunto nos grupos que a gente se reúne o que diz o sétimo decreto do Pai Nosso ele diz assim auxilia-me ao Pai a livrar-me de todos os males que eu carrego em mim não os males que estão lá fora que a gente pensa normalmente aprendeu a falar que são o orgulho o egoísmo e fundamentalmente a ignorância porque Jesus quando se encontrava no madeiro da cruz ele diz Pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem ou seja eles são ignorantes nós padecemos de uma profunda ignorância de uma necessidade de estudo de aprendizado e de muito cuidado então prosseguindo Pai Nosso auxilia-me ao Pai a livrar-me de todos os males que carrego dentro de mim o orgulho o egoísmo e a ignorância para que não venha a cair nas sugestões obsessivas inferiores às quais me encontra profundamente vinculado porque nenhum de nós aqui me perdoe alguém que já estiver livre dessa condição se encontra quites com a economia divina o que que a gente tem que tirar de André Luiz pelo aspecto comportamental a gente não tem que ver fenômeno em André Luiz a gente não tem que ver romance não tem que ver paisagem nós precisamos estudar e observar que o que vai determinar o nosso presente imediato e o presente futuro é o nosso próprio comportamento nosso próprio agir perfazendo a lei divina a cada um segundo as suas obras e a doutrina espírita traz uma coisa muito importante para nós isso não é amanhã isso é imediato ao agir corretamente segundo a lei de ação e reação ou de causa e efeito eu curto o meu padrão vibratório imediatamente nós nos encontramos em missionários da luz o pai do sergismundo ao perdoar o filho desencarnado aquele que ele recolheria com o filho que havia sido seu assassino numa existência anterior ele desprega de si mesmo placas negativas e se junina passando ao equilíbrio emocional onde ele se encontrava com a saída do corpo nós encontramos no interterre e o céu aquela senhora que sediava a atual esposa do marido ao perdoá-la e tomar uma atitude benéfica em relação a ela ela ganha imediatamente três benefícios primeiro benefício ela eleva seu padrão de peso específico espiritual segundo benefício ela ganha a condição de mentor e protetora da família terceiro benefício ela tem a possibilidade de viver o filho desencarnado coisa que ela não conseguia passar pelo próprio desequilíbrio porque se ela adoeceria o filho e o ambiente onde ela se encontrava nós observamos que o comportamento nosso imediato ele vai determinar o nosso sucesso André Luiz entra em comportamento João toda a obra de André Luiz é fundamentalmente um estímulo de comportamento e eu trouxe alguns exemplos nós temos um livro chamado Conduta Espírita se nós oêssemos a lição número 10 desse livro nós teríamos um melhor comportamento diante dos embates políticos vividos a pouco agenda cristã é puro comportamento sinal verde de uma simplicidade de uma clareza maravilhosa opinião espírita onde André Luiz e Emmanuel dividem as páginas só nas almas livros de comportamento maravilhoso e obviamente toda a coleção André Luiz obviamente que para falar de André Luiz nós teríamos que analisar detalhadamente demoradamente cada livro por volta de um ano mas vou dizer para vocês estudem André Luiz meditem André Luiz pesquisem André Luiz porque André Luiz representa um projeto da espiritualidade maior a nosso benefício e fundamentalmente um projeto de Jesus em relação a nossa espiritualidade da verdade e só devemos lembrar que para que a gente aproveite melhor a nossa condição aqui na terra só precisam de três palavras olhar vigiar e orar que Jesus nos abençoe Senhor Jesus mais uma vez te buscamos Mestre Amigo depois de ouvirmos as palavras esclarecedoras do nosso orador te rogamos Mestre para encerrar em nossa prece o pedido se connosco para que todos os dias na hora do testemunho possamos lembrar do Evangelho que a nossa palavra seja oral ou escrita possam ter o cunho de teu Evangelho que as nossas mãos possam realmente sentir a responsabilidade do ato nós te rogamos Senhor que possamos ser éticos mas respeitando sempre a doutrina espírita cristã para que sejamos acima de tudo a responsabilidade do dever cumprido em qualquer situação Senhor Jesus sempre recorrendo aos amigos espirituais que eles nos lembrem a todo instante aquele aviso importante atenção não faças aquilo que não gostaria que fizesse por ti se conosco Senhor neste aprendizado hoje agora e sempre amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto